HITECH O sonho de Afat Gniku é mudar a forma como os africanos se relacionam com a tecnologia. Numa oficina em Lumé, capital do Togo, criou uma impressora 3D a partir de materiais recuperados. Precisou apenas de um mês para construir o protótipo chamado Wafat, que poderá agora servir de modelo a novos aparelhos. O projeto foi financiado através de uma recolha de fundos na internet. O meu sonho é dar esperança à juventude africana e mostrar que África pode ter um lugar importante no domínio tecnológico. Também podemos criar coisas. Por que razão África tem estado sempre em último lugar no domínio da tecnologia? As peças e componentes para construir a impressora foram recuperadas numa lixeira em Lumé. Venho aqui muitas vezes para procurar processadores, scanners, motores e correias para poder construir a impressora 3D. Uma impressora ecológica e democrática made in Africa é assim que Afat Gniku define a sua criação. A oficina em Lumé funciona como um laboratório aberto ao público, onde são disponibilizadas ferramentas para fabricar as mais variadas tecnologias. Mas Afat Gniku, que é formado em Geografia, imagina já novos mundos. Sonha que um dia a impressora 3D possa servir para construir casas no planeta Marte. Na Nigéria, as novas tecnologias servem para promover a cultura tradicional. Nesta escola, em Lagos, os alunos aprendem as línguas locais, cada vez menos faladas, especialmente nas áreas urbanas. A Nigéria, antiga colónia britânica, escolheu o inglês como língua oficial para reforçar a unidade do país. Mas muitos nigerianos consideram que é fundamental preservar os mais de 500 idiomas falados no território. Um combate levado a cabo por Adbayo Adgebembu, que concebeu uma aplicação para ensinar as línguas africanas. Estamos centrados na cultura. Existe um problema ligado ao facto de muitas crianças saberem pouco sobre a sua cultura. Queremos dar o nosso contributo para que elas saibam de onde vêm, para que se identifiquem com as suas raízes e recuperem a sua identidade cultural. A aplicação contém animações e conteúdos multimédia e utiliza histórias e contos tradicionais para ensinar as línguas africanas. Foram precisos 10 mil dólares para realizar o projeto. A aplicação está a ser usada em várias escolas dos subúrbios de Lagos. A única condição para usar a tecnologia é possuir tablets ou smartphones. Na Nigéria, a taxa de analfabetismo ronda os 60% e é mais elevada entre os homens do que entre as mulheres.